O teu momento já chegou, na viva medo, cadê os vasos pra o Senhor usar? Quem foi que disse que você não pode nada? Quem foi que disse que tu não vai conseguir? Quem foi que disse que você é fracassado, humilhado, desfressado, que o teu Deus nem tá aí? Quem foi que disse que tu vai me dar envergonhado pra chegar na tua leite chorando, dizendo assim Eu não sabia que você não é poderoso, eu não sabia que esse você soubeu Pega um homem lá na cinza e no pós, e o exalta para a porra do meu Deus Eu não sabia que você, meu Deus é protegido, foi chamado pra você Chegou a hora de você contar vitória, chegou a hora de você beber maçomia Receba, receba, receba o poder Seja impactado, seja impactado, seja impactado com esse poder Seja impactado, seja impactado, seja impactado com esse poder Aleluia, Jesus Mas o de Deus não vai pra ficar colado Se olhar regalado, vem do outro receber Mas o de Deus é para profetizar Não acender o mal, pode sentir o poder Na tua casa, seu trabalho e sua família Esperam a gente para poder descansar Quem estive na prova e não te ajudou Arrepende